Quando eu assumo perfumes encantadores, femininos, sofisticados, a natura da uma aula Sou apaixonada por todos os tipos de perfume que eu já experimentei da marca E eu recebi mais um pra que eu possa testar O Ilia Ele veio nessa caixinha aqui, maravilhosa Vou mostrar aqui rápido Ó, vem com um folheto contando um pouquinho da história do perfume E vem essas duas coisinhas O primeiro é um cordão, já que tem uma pedra linda E eu falei isso no Instagram Minha avó que se fosse viver e visse essa pedra ele ia amar Então me lembra muito a minha avó Tocou muito o meu coração quando eu recebi esse presquite justamente por causa dessa pedra E aqui veio o perfume que eu vou mostrar pra vocês Agora, essa embalagem Que é muito bonita Mesmo Ele vem com um pumpzinho Ele tem 50ml Que é muito legal Gente, o cheiro disso aqui É sério Eu pensei, eu tenho uma gaveta muito grande de perfumes aqui na minha penteadeira Então não fica por aqui, vocês não veem E eu simplesmente sou viciada em perfumes E em toda a minha coleção Eu não tenho nada Que se assemelhe a esse cheiro Nada Eu não tenho um perfume que eu falo Nossa, esse é parecido Nada Ele é muito gostoso Ele tem um pouco de vanila na sua composição Então já é uma coisa que me agrada demais Vocês que me acompanham sabem que esse é um dos meus cheirinhos preferidos Ele diz aqui também No próprio papelzinho Eu vou colar É que é uma fragrância floral Bem docinha Exuberante e delicada Que reflete a mulher atual Com meio de ingredientes com frescor de frutas vermelhas E intensidade do vanila Viu? Que eu disse pra vocês Então ele é um perfume Ao mesmo tempo que ele é intenso Ele tem um cheiro suave Quando ele é aplicado na pele É aquele tipo de perfume Que não passa por despercebido Sabe? Ele fixa bastante O que eu achei dele Em comparação ao Asta Flor Que eu também já fiz resenha pra vocês aqui no canal Eu achei a durabilidade desse aqui um pouco menor Até por ele ser mais fresco Eu vejo mais cheiros de notas de vanila Do que a parte floral em si E como a Asta Flor Que ele é bem doce E bem floral Entre os dois eu prefiro esse Lia ganhou o meu coração De verdade Eu uso e eu estou amando Ele tá até aqui ó Desceu já Porque ele veio cheião Porque eu adorei É... Ele diz também Que por que eles me mandaram um cordão Sólida, única e intensa Cada uma com a sua essência e individualidade Estão falando das mulheres, é claro A pedra simboliza tudo o que uma mulher carrega dentro dela A delicadeza que a envolve E a força que ela precisa Bruta e lapidada Forte e delicada Juntas formando uma só mulher Então eu achei lindo a mensagem E o contexto do produto Mas o cheiro disso aqui é maravilhoso Se você tem uma consultora da Natura Próxima, por favor Peçam e sintam o cheiro desse perfume Que é muito bom O preço, se eu não me engano É R$119 Não é um preço baratinho Mas assim como a Asta Flor A Natura tá lançando perfumes mais primos E eles são com certeza comparáveis A todos os meus perfumes importados E eu falo sério A fixação desses perfumes Tem dados de 10 a 0 Em muitos que eu tenho aqui importados Inclusive da Caroline Herrera Que eles ganham o meu coração Mas a fixação Deixe a desejar um pouco Então essa foi a minha dica Do novo perfume da Natura Espero que vocês tenham gostado E se vocês já experimentaram Me contem aqui nos comentários O que vocês acharam E viciadas por perfumes Assim como eu Se gostaram desse vídeo Não se esqueçam de dar O gostei aqui pra mim Se inscrever aqui no meu canal Pra receber as novidades E é claro Compartilhar muito Esse vídeo com as amigas Um enorme beijo E até os próximos Tchau Tchau